Música Boa tarde, boa tarde a todos Hoje, domingo, dia 25 de fevereiro 4h30 da tarde, Rio de Janeiro, sol, praia Piscina, barzinho, shopping center Futebol, diversão E nós estamos aqui, na Casa Plataforma de Oração Reunidos Nosso grupo de pessoas aqui também reunidos Nós aqui abrimos um pouquinho mão desse momento de diversão Pra tentar colocar em prática, ou tentar buscar um pouco do conhecimento Do qual nós entendemos a necessidade de buscar Pra essa estrada rumo à evolução, ao crescimento espiritual E aqui estamos encarnados E encarnados Cada um de nós tem um Independente de estarmos aqui ou estarmos na diversão Temos um objetivo de vida E qual seria o seu objetivo? Cada um tem seu objetivo Acho que a maioria vai dizer que o objetivo de vida de cada um é ser feliz É buscar a felicidade Cada um vai em busca dessa felicidade A sua maneira De acordo com as suas crenças, as suas concepções Mas cada um A princípio, mesmo sem saber Está sempre em busca E caminhando pra sua busca da felicidade Nós aqui podemos dizer que também estamos em busca da felicidade Mas a gente também está Até por ter tomado conhecimento De alguns porquês da vida A gente pode dizer que está em busca da nossa evolução Aqui no Brasil A grande maioria de nós Devido a nossa origem familiar Da sociedade Quase todos nós temos uma origem cristã Por vários segmentos Várias filosofias Várias religiões Mas quase a maior parte da população brasileira Já ouviu falar E segue, cultua e respeita Jesus Cristo Então nós somos cristãos Nós aqui A maioria das pessoas que assistem o nosso canal E alguns outros canais Alguns de nós A grande maioria conheceram Os principados da doutrina espírita E nós por isso Não só os espíritas Mas nós por isso Somos reencarnacionistas Então nós sabemos que Um dos caminhos Para se chegar A essa estrada da evolução Do crescimento espiritual É a reencarnação Então Como é que se conseguiria chegar A essa evolução espiritual Atingir Entrar nessa estrada E conseguir Caminhar bem por ela Então Nós temos que entender Como é esse processo Dessa evolução E Esse processo Dessa evolução É através dessa ferramenta Que é a reencarnação Ela nos traz Algumas explicações Bem coerentes Bem racionais E Essa explicação De como vai acontecer Essa evolução Ela traz Também algumas coisas Que estão escritas Ela traz Lá na Bíblia Em outras filosofias religiosas Até muito mais antigas Chinesa Indiana E outras mais Escritos Que trouxeram Sabedoria pra gente Até anteriores A Bíblia E Se a gente for Observar com calma Tudo converge Tudo se encontra Tudo chega A mesma Informação Que nós vamos evoluir Que Deus está no controle E que tudo vai dar certo Só que Quando a gente vive Esse momento atual Esse mundo atual A gente fica assim Alguns De nós Eu até posso dizer Que já passei várias vezes Por esse momento Por um momento de dúvida Momento de descrença Momento de incerteza Falando Caramba Como? Como Deus está no controle Se está dando tudo errado? Se a gente só vê injustiça Se a gente só vê coisas erradas As pessoas Falando de Deus Mas não conseguindo viver Colocar em prática Aquilo que Deus E seus Emissários Trouxeram pra gente Principalmente o Cristo Trouxe lições Tão belas Tão prontas Tão fáceis de entender Mas difíceis de praticar E por mais que a gente acredite Por mais que a gente possa ser cristão A gente também se coloca no meio Das pessoas Que não praticam Esses ensinamentos Que não vivenciam Essas palavras Que nós conhecemos E aprendemos Então Quando vai chegar Esse momento Do ajuste das coisas Da separação Do joio do trigo Do juízo final Do apocalipse Como é que vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Então Algumas pessoas Tendo estudado Esses princípios Já conseguem entender Como isso vai acontecer As pessoas que só ouvem falar Superficialmente Ainda não estão buscando Algumas delas não Ainda não Elas ouvem falar Mas elas não entendem Como isso vai acontecer Tudo isso é a busca Da evolução De uma mudança De condição evolutiva Do planeta Então assim Seguindo Esses princípios Da doutrina espírita Da onde É a minha origem Da onde eu vim Allan Kardec Trouxe Que nós vivemos Hoje Num mundo de expiação E provas Ou seja O planeta Terra Ele vive Um momento Uma fase Onde Essa fase Se chama Mundo de expiações E provas Essa fase Não é a primeira Nós já tivemos outra Anterior Que foi bem mais rudimentar Bem mais difícil Mas nessa fase O bem não prevalece O mal ainda prevalece Mas as pessoas Já tem uma vontade De Vivenciar Um mundo melhor Essa fase Que já está um pouquinho Até Longa demais Ela está no fim E ela já iniciou Esse ciclo De Interrupção Nós vamos entrar No outro ciclo Que é o mundo De regeneração E aí Entra Essa questão Que eu falei antes Como Nós vamos Migrar Para um mundo melhor Essa migração Será do mundo De expiações E provas Para o mundo De regeneração Nesse momento Aí A gente vai Precisar Fazer uma Digamos assim Não sei se De repente Eu vou ser feliz Nas minhas palavras Mas a espécie No saneamento Papai do céu Vai ter que fazer Uma limpeza Uma separação Aí entra Aquelas questões Do apocalipse Do juízo final Da separação Do joio e do trigo Nesse momento Papai do céu Tem que separar Aqueles que querem Permanecer Nesse novo mundo Que é o mundo De regeneração Daqueles que não Querem permanecer Daqueles que insistem Em vivenciar Um mundo Injusto E como ele vai Fazer isso Ele vai Ter que retirar Os espíritos Que insistem São teimosos Em vivenciar Esse tipo De mundo Injusto E vão Ser esses espíritos Serem realocados Pelo menos Temporariamente Para outros mundos Que estarão ainda Sendo formados Estarão migrando Para essa condição De mundo De expiações e provas Ou seja Ele sai do mundo De expiações e provas Na terra E vão para o mundo De expiações e provas Em outro planeta E esse saneamento Vai sendo feito Essa mudança Essa depuração Do planeta Vai acontecendo Espíritos Recalcitrantes Espíritos difíceis Vão sendo retirados E espíritos Mais evoluídos Mais sintonizados Com esse novo mundo Com essa nova terra Vem sendo trazidos Vem reencarnando Aqui na terra É um estalar de dedos Que isso acontece? Não Isso é um processo Lento Gradual Que Deus faz isso Com muito respeito Sem causar Tumulto Sem causar Um sofrimento Extremo E aos poucos O planeta Vai sendo limpo Nós sabemos Que pelas informações Que o plano espiritual Trouxe em várias obras Que a população De desencarnados É pelo menos Três vezes superior Aos encarnados Então se a gente Hoje está beirando Alguma coisa Em torno de nove bilhões De encarnados Entre oito e nove A gente pode supor Que a gente tem Pelo menos Três vezes mais Vinte e sete bilhões De desencarnados Somando um com o outro A gente tem Cerca do que? De trinta e cinco mil Espíritos aqui No planeta terra É Algumas informações Dizem que Mais de dois terços Desses trinta e cinco bilhões Não ficarão aqui Não ficarão Então Todo esse processo Por mais organizado Lento Disciplinado Com decência Que Deus possa estar Organizando Através de seus Emissários Seus benfeitores Ele vai carregar Essa multidão de espíritos Para outros ordens E esse Esse momento E essa movimentação Vai causar Muita divisão Porque dentre esses Que irão Que não ficarão aqui Digamos que nós Consigamos Nos reformar Fazer reforma íntima Nos esforçar Digamos que nós Venhamos a ser merecedores Que nessa certeza Nós temos Nosso respeito Seria muita pretensão Nossa dizer que nós Aqui já estamos salvos Não A gente está em busca disso Nós podemos ser Degredados também Mas digamos que nós Consigamos Que nós estejamos Fazendo o nosso melhor Nós aqui Você que está do outro lado Aí assistindo a imagem Que está fazendo A tua reforma íntima Nós veremos Muito sofrimento Porque muitas pessoas Que estão conosco Na nossa família No nosso convívio Muitas pessoas Partirão E por mais que nós Queiramos bem A elas Por mais que a gente Possa dizer até que Amamos As amamos Muitas delas Não estarão conosco Do nosso lado Isso vai causar Muita dor Para cada um de nós Para elas E para nós Porque haverá uma separação O Michael até trouxe Em reunião passada Esse aviso Uma mensagem belíssima Que ele trouxe Que não foi gravada E ele disse Que essa separação Vai ser Bem demorada A gente vai continuar Amando essas pessoas Querendo bem delas Mas esse afastamento Essa separação Será muito demorada Para que todos Voltem a se encontrar Para que todos Voltem a conviver Que um dia Todos nós conviveremos Esses que serão Separados de nós E nós ou deles Todos Estaremos juntos Lá na frente No final Sem sombra de dúvida O tempo e a distância É que vai variar Então Essa separação Vai acontecer Então para isso Eu vou ter que dar uma lida Aqui Algumas coisinhas aqui Só para a gente Poder tentar Trazer alguns conceitos E nada que eu estou Trazendo aqui é novo Isso aqui foi falado Repetido várias vezes Em várias palestras Só estou tentando Juntar aqui Para Para que a gente consiga Facilitar o entendimento Para as pessoas Que chegam agora Eu queria falar aqui Sobre os sete corpos Sendo que dos sete corpos Eu só vou falar dos cinco Tem gente até mais capacitada Aqui que eu Para poder falar sobre isso Mas eu só vou falar Sobre os cinco Os dois que estão lá em cima Nem vou citar Porque é muita pretensão usar Falar sobre eles Que é o búdico E o átimo Nem vou falar deles Então vamos começar Do mais baixinho Até o quinto mais elevado Corpo físico Esse corpo de carne e osso Aqui que é tangível Para a gente Que nós percebemos Que os nossos sentidos É o corpo físico Esse que a gente levanta Da cama Carrega todo dia E coloca para dormir Tem muito o que falar dele Que isso aqui já É tranquilo Depois eu vou falar Para vocês também Do corpo duplo etérico É o corpo que está relacionado A energia vital Também tem a função De mediador plástico Entre o corpo astral E o corpo físico Pense em uma primeira camada De luz em volta Do corpo físico Que possui o mesmo formato Então o corpo duplo etérico Ele tem o mesmo formato A mesma silhueta Do corpo humano E o corpo etérico Tem a individualidade própria Porém ele não tem consciência Ele serve mesmo Como uma espécie De uma ligação Entre o corpo astral E o corpo físico Esse corpo duplo etérico Foi falado em algumas palestras aqui Obrigado Foi falado em algumas palestras aqui Melhorou Que É aquele que tem aquela duração De 40 dias Quando a gente desencarna Que os espíritos malfeitores Vão lá para tentar sugar As energias E o ectoplasma daquele corpo E levar para algum lugar É isso aí É o duplo etérico O corpo astral Que alguns chegam até A associar ao perispírito A chamada de perispírito Esse é o mais importante Esse Tem consciência Esse corpo está associado A mente E aos processos mentais O corpo astral É a sede das emoções E dos desejos Sempre que experimentamos Uma emoção A percebemos Em nosso corpo físico Mas na realidade É gerada no corpo mental Ou seja O corpo físico Reflete As sensações Que o corpo mental Registra É apenas para ser Posteriormente Transferida para o corpo físico Quando chega ao nosso cérebro É o corpo usado Nas viagens astrais Então quando a gente faz Aquele desdobramento De noite Que a gente dá aquela Aquela viajada Aquela passeada É com o corpo Astral Que a gente consegue fazer isso É o nível espiritual Mais próximo No corpo físico Depois do duplo etérico Afinal O corpo astral Possui forma humana Também O corpo astral Pode desfocar Do físico Por anestesia Coma Substância Alucilonógena Choque emotivo Projeções astrais Conscientes Ou sonhos Aquelas pessoas Que já se viram Fora do corpo Alguma vez Tiveram essa experiência Viram o corpo caído ali Como eu já vi Já tive a EQM Experiência de quase morte Vou contar rapidinho aqui É bobeirinha É bobeirinha Mas a gente conta Adolescente homem Tem essas palhaçadas Essas brincadeiras bobas De ficar Se agarrando Lutando um contra o outro Aquelas palhaçadas É bem palhaçada mesmo Porque agora Eu sou coroa Eu posso dizer isso Isso é uma coisa involuntária Isso é do adolescente mesmo Essa brincadeira Como as mulheres Têm as brincadeiras delas Os homens também Têm as dele Aí Eu estava no segundo grau ainda Eu estava com 15 anos Aí eu fui para A gente tinha um hábito assim Aqui no Rio De atacar Obrigado Eu vou jogar para cima Obrigado De Estudar durante o dia E tal Aí tinha alguns colegas Estou um pouquinho alto Obrigado Tinha alguns colegas Que eram também maturna E A gente De tarde assim Na noite E ia para a casa De uma colega nossa Aí juntava aquela galera Já se via todo dia Na sala de aula Para fazer aquela reunião Aquela resenha Na casa da colega E ficava batendo papo Descontraído lá Brincando Aí tinha um colega lá Que era da minha rua Também Aí ele Tinha essas brincadeiras boas Aí Em um determinado momento Ele foi Eu fui Peguei ele por trás E dei uma imobilizada nele Palhaçada Imobilizei ele Aí ele foi Bateu Para poder soltar Aquele negócio de golpe De luta marcial Aí soltei Passou um tempo A gente estava conversando rindo Ele veio por trás Eu não percebi E fez a mesma coisa Me fez um Chamar o mata-leão Aí Só que ele pegou pesado Ele deu uma Estrangulada brava Estrangulou legal Aí Eu falei Para, 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 para Mas eu estava rindo Brincando Ele não percebeu Que estava feio O negócio para mim Aí Um belo momento Quando eu vi Eu já não estava Mais ali no corpo Estrangulou Eu estava sentado Assim no degrau Do quintal Da colega Estava todo mundo Sentado em volta Assim Nas cadeiras Daqui a pouco Eu me vi Caído Apaguei Foi a única vez na vida Que eu desmaiei Eu nunca desmaiei E Eu não tinha mais controle No meu corpo Eu não conseguia mais Controlar meu corpo Aí de repente Do nada Eu me vi Do alto Assim Aos 3 metros e meio De altura E vi todo mundo Que estava ao redor Eu estava ouvindo tudo Que estavam falando E vi ele me estrangulando Me sufocando O meu corpo caído Estava até com a língua Para o lado de fora Estava horrível a cena E Estava todo mundo rindo Achando que eu estava De brincadeira Que eu era brincalhão E eu não estava brincando Não Aí Perceberam Que o negócio Não estava legal Falaram Solta ele Solta ele Solta ele E eles soltaram E eu ainda fiquei ali Apagado Vendo meu corpo caído Ouvindo Aquilo tudo Aí aconteceu aquela Como se fosse um túnel Que o pessoal fala Aquela luz branca Aquele túnel Eu nunca tinha ouvido Falar nisso na época E eu via Uma Só se fosse um portal Girando 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 E eu Adentrando por dentro dele Eu não sei bem a ordem Que foi Se primeiro foi esse portal Agora eu não lembro Você tem 40 anos E Ou se foi Se foram as cenas Eu vi as cenas Da minha vida Recente Dos momentos mais recentes Da minha vida Pessoas com quem eu falei Lugares que eu tive Coisas que eu fiz Aquilo passando muito rápido Assim Como se fossem fotos Entendeu Mas muito rápido Muito rápido E E cada foto Daquela que batia ali Aquela cena Daquela que batia Era compreensão total Era uma coisa assim Uma velocidade fantástica Não dava Era tudo muito Muito fácil De perceber O que eu tinha vivido Aí depois Num certo tempo As pessoas ficaram Tentando me acordar Ali Me ressuscitar Ali Sei lá Aí eu voltei Voltei pro corpo Eu saí do alto E voltei pro corpo E retomei E quando eu contei O que aconteceu Aí as pessoas viram Que era sério E ficou a promessa De nunca mais ninguém Brincar com aquilo ali Porque eu acho Que eu tava indo embora Ali naquele momento Então Falei isso aqui Por causa dessa questão O corpo mental Pode ser deslocado físico Por anestesia Por coma Por substância alucinógena Por choque emotivo Por projeções astrais Conscientes ou sonhos Nesse momento Foi isso aí que aconteceu Bom Então falei os três corpos Assim né Eu vou falar mais dois agora Que são o corpo mental inferior E o corpo mental superior O corpo mental inferior Se estende além do corpo astral E é composto de substâncias Ainda mais finas Associadas a pensamentos E processos mentais Esse corpo Aparece geralmente Como luz amarela brilhante Que se radia Nas proximidades da cabeça Dos ombros E se estende Dando volta A todo o corpo Normalmente Sua forma É ovalada Mas podem ocorrer Em raros Casos Uma forma triangular Ou retangular A alma inteligente Mentalidade Associação de ideias Sua aura ovalada Que envolve todo o corpo Pode ser registrado Por fotografias Ou percebido Pela vidência Ou seja É nesse corpo mental inferior Que ficam ali Eu vou falar aqui agora As formas de pensamento Que parecem bolhas de brilho E formas variáveis Então as pessoas Que tem vidência Pessoas outras Que às vezes Conseguem olhar a pessoa E tendo vidência Conseguem visualizar Que a aura da pessoa Não está legal Que tem determinadas coisas Ali impregnadas E tal As formas de pensamento É nesse corpo mental inferior Ele também é considerado O primeiro grande banco de dados Onde a mente física Busca as informações que precisa Se o raciocínio é seletivo A gente já ouviu muito Nas palestras aqui Ferem faladas Do corpo mental inferior Que é como se fosse O nosso HD Aqui ficam registradas Não só dessa existência Mas das anteriores Todas as experiências O arquivo arcástico Que fica ali Registro E os VXU's Eles têm essa possibilidade De ver De ler Acessar rapidamente aquilo ali Nesse corpo mental inferior Viciações oriundas De desregramento sexual Uso de drogas E outras Podem atingir E se fixar Danificando assim Esse corpo Quando em desequilíbrio Gera sérias dificuldades Comportamentais Tais como Comodismo Busca desenfreada De prazeres mundanos Vícios Etc E agora Vamos finalizar O quinto E último corpo mental Que é o corpo mental superior Eu precisei falar isso Para diferenciar um do outro O corpo mental superior Está ligado A experiência da alegria A paz A conexão espiritual Esse corpo É o segundo banco de dados Que se dispõe ao ser Por ser Esse banco de dados É diferente do primeiro O primeiro Está mais ligado ao passado Esse aqui Está mais ligado Ao que você está projetando Para a tua vida Para a evolução do teu espírito Aquilo que você quer atingir As tuas propostas Entendeu Então ele já vai Meio que Mentalizando isso aí Já vai formatando E planejando O teu caminhar Por ser um equipo De raciocínio criativo É nele que acontece A elaboração do processo Responsável pelo avanço Científico E tecnológico Além de todo O embasamento filosófico Então todo O raciocínio lógico Filosófico Todo conhecimento técnico Que você busca Ou está em busca Fica registrado ali Nesse corpo mental É o corpo que faz avaliações Formula teorias Relaciona símbolos e leis É também conhecido Como corpo causal Elabora princípios E ideias abstratas E realiza análises Sínteses E conclusões É sede das virtudes E dos graves defeitos também Porque nem sempre Os pensamentos As concepções Que você vem trabalhando São voltadas para o bem Você pode estar usando Todo aquele potencial Intelectual teu Para o mal A força da mente É poderosa E pode fazer o bem Ou mal Consoante a interação Com que é provocada Alguém já disse Que todo pensamento É bom E uma oração E todo pensamento Mal É feitiço Por outro lado Quem vibra em amor Constrói ao redor de si Um campo energético Protetor contra a ação Das mentes negativas Mal olhado Feitiço Magia negra Então assim Por que eu precisei Falar sobre os corpos Porque eu preciso Entrar aqui na questão Das dimensões E lá no final A gente vai falar Sobre os corpos Então por isso que Vamos citar os corpos Então já falamos Em cima daquilo Que eu vim dizendo No começo Em relação a questão Da transição planetária Da quebra de um ciclo Do mundo de regeneração E provas Para o mundo Perdão O mundo de dispiação E provas Para o mundo de regeneração Obrigado Então em cima disso A gente costuma muito dizer Que a gente está saindo Da terceira dimensão E adentrando a quinta Muito falado isso Várias vezes Foi falado aqui em palestra E algumas pessoas perguntam Vem cá Mas a gente já está na terceira É Estamos na terceira E por que a gente vai para a quinta E não vai Cadê a quarta dimensão Então vamos fazer um apanhado Rápido aqui Para que fique bem entendido Isso aqui A primeira dimensão É A gente A gente tem que entender o seguinte Existem várias dimensões Eu não posso dizer Quantas e tais dimensões Que existem Mas o que a gente pode entender É que uma dimensão Quanto mais evoluída a dimensão Ela é mais abrangente Ela é como se fosse Aquele conjunto universo E dentro desse conjunto maior Que é o todo Existem conjuntos menores Até a gente chegar No primeiro conjunto Que seria a primeira dimensão Então A segunda dimensão Ela contém a segunda E a primeira A terceira dimensão Contém a terceira A segunda E a primeira A quarta Contém a quarta A terceira A segunda E a primeira E assim vai Então a dimensão Menorzinha que tem É a primeira dimensão Ali A gente vai encontrar Os átomos As moléculas Os códigos genéticos A água O sol Os minerais As estruturas físicas Em geral Entendeu? Os seres Dessa dimensão Se comunicam Pela sensação Não existe consciência Ainda Na segunda dimensão Convivem Os reinos Vegetal e animal Toda matéria orgânica Todos os seres Unicelulares Ou multicelulares Se comunicam Por meio dos cinco sentidos Olfato Visão Audição Paladar E tato Com exceção do ser humano Que se comunica Pela linguagem E tem o raciocínio E a consciência Então o ser humano Por ter A linguagem O raciocínio E a consciência Ele não está Na segunda dimensão Nessas duas dimensões Há seres Diferentes do homem Que entendem Pequenos comandos Principalmente Por condicionamento Porém não há consciência Sobre os conceitos A gente vê alguns animais Bem evoluídos Que parecem Pronunciar Palavras Frases Alguns animais Que conseguem entender E interpretar Nossos comandos A nossa voz Eles entendem Mas é por condicionamento Eles não têm consciência De que são seres Não têm consciência Até para poder obedecer E agora a gente Entra no nosso estágio Aqui atual Que é a terceira dimensão O homem A terceira dimensão É o estado de consciência Em que o ego prevalece E onde o ser humano Busca se conectar Ao pai Ao eu superior Por meio da espiritualidade Contudo Sem compreender Que antes de ser humano É um ser espiritual Estão nela Os seres encarnados Ou em corpo físico Aqui a mente é racional Precisa resgatar A ligação Com o divino E a comunicação Estabelecida por meio Das sensações Dos sentidos E do pensamento Ou seja Os seres de terceira dimensão Eles ainda Não têm ainda A plenitude Dos sentidos E da consciência Mas eles já têm a noção De que são seres Que são consciências E já têm a noção De Deus E já caminham Em busca Desse Deus Desse caminho da volta A Deus Ao pai Na terceira dimensão As pessoas começam A ter consciência Sobre viver Em uma sociedade Mais igualitária Mais justa E voltada ao bem comum Na qual A tecnologia Pode ser útil Para apoiar a vida Na face da Terra E desvendar Outras dimensões Espaciais e espirituais Então já existe O exercício Do desejo Dessa vida melhor Dessa vida mais espiritualizada O processo atual Pelo qual passa a humanidade É de transição Desse nível de consciência Para que é conhecida Como quinta dimensão Na qual o ser humano Passa a entender A sua espiritualidade A sua origem E a sua unidade Do universo O ser humano Na terceira dimensão Salva algumas exceções Ele já tem essa vontade Ele já entende Ele tem essa capacidade De entender Se ele quiser A necessidade De viver uma vida Mais fraterna Mais harmônica E mais justa Aí vamos para a quarta dimensão Que é aquela Que quase não é falada A quarta dimensão É o plano espiritual É a vida Que nós vivemos E viveremos novamente Quando a gente desencarnar É conhecida Como o mundo astral A quarta dimensão É também chamada De mundo etérico E paraíso E representa Um estado de consciência Mais elevado Na quarta dimensão É possível se conectar Às outras duas realidades Outras dimensões Ela coexiste com a terceira dimensão É possível atravessar Corpos físicos Uma parede Por exemplo Aqui estão os seres Puramente espirituais Ou seja Sem corpo físico Divididos em duas regiões Inferior Onde estão Os seres De baixa vibração E que conhecemos Por inferno O umbral E o superior Onde estão Os seres Elementais Da natureza Como as fadas As salamandras Os duendes Os gnomos E onde estão As colônias espirituais Sendo uma delas Nosso lar Há pessoas que trabalham Com essa dimensão Para criar possibilidades E buscar o bem-estar A valorização A alegria A paz interior E o amor Para com os outros Exercendo a cooperação Então, beleza A quarta dimensão foi Vamos para a quinta A quinta dimensão É onde tudo é eterno É a noção Do tempo Não existe Pois se pode transitar No que seria passado O presente Ou o futuro Por meio dos corpos Mental e astral Por isso que eu fiz Essa referência Aos corpos Entendeu Porque Para vibrar Para viver Para estar sintonizado Com a quinta dimensão A gente já teria Que ter essa capacidade De poder se movimentar Se locomover Somente usando O corpo mental Ou corpo astral A gente sai A gente sai dessa necessidade De ficar preso Ao corpo físico Ao duplo etéreo Na pior das hipóteses A gente se movimenta Com o corpo astral Mas Mais fácil Fica essa movimentação Na dimensão Se a gente conseguir Caminhar E se movimentar Com o corpo mental Falei Lembrando a vocês Que tem o inferior E o superior Na quinta dimensão É possível Assumir a forma física Se houver desejo E a necessidade É onde estão Os seres de luz Os mestres Da consciência Multidimensional A serviço de Deus Essa é a dimensão Para onde a humanidade Caminha O objetivo Da transição planetária Na quinta dimensão Se admite A existência Dos extraterrestres De fenômenos paranormais De forças misteriosas Que governam o universo Nesse nível de consciência O ser humano É capaz de perceber Que todos estão unidos Pelo amor Podem se conhecer Profundamente E viver de maneira Plena e harmoniosa Respeitando E compreendendo Os demais seres Essa quinta dimensão Como falou ali Da paranormalidade É o momento Que a gente vai conseguir Se comunicar mais Pela telempatia Mais pela mente As palavras ainda vão existir Mas a gente não vai Precisar muito delas A gente já consegue Experimentar um pouquinho Disso na terceira dimensão Quando a gente pensa Numa pessoa A pessoa pega o telefone E liga pra gente Quando a gente está falando nela A gente já tem Alguns pontinhos Em relação a isso Mas na quinta dimensão Isso vai ser direto A gente vai poder Se comunicar com a pessoa Que está do outro lado Do planeta Somente pelo pensamento E a pessoa vai responder Porque isso vai ser comum Agora como acontecerá Essa mudança de fase Da terceira para a quinta dimensão Através da transição planetária Já falamos ali Separação do joio do trigo Ou seja, é necessário Esse saneamento Um processo lento Gradual e organizado A retirada do planeta A retirada do planeta Daqueles espíritos Que resistem E insistem em vibrar E viver na terceira dimensão Seria Dureza demais Seria maldade de Deus Fazer essa separação Retirar esses espíritos Transportá-los Eles para esses planetas Mais rudimentares Onde eles Ali terão Choro E ranger de dente A retirada do planeta Daqueles espíritos Que resistem E insistem em vibrar Na terceira dimensão Jesus e seus subordinados Estão fazendo a condução Desses espíritos Para planetas compatíveis Com as suas vibrações De terceira dimensão Eles podem sentir Nessa remoção Nessa chegada Lá no outro planeta Estranhar Porque provavelmente São planetas ainda Que algumas Evoluções tecnológicas Alguns confortos Não existirão Eles vão ter que trabalhar Para poder ajudar A implementar A evolução desse planeta Eles vão ter que trazer O conhecimento Que eles já adquiriram aqui E colocar Em favor desses planetas Para que esse conforto Que eles tinham aqui Possa também chegar até lá Mas ao mesmo tempo Eles vão ter que também Olhar que A evolução não pode ser Só intelectual Ela tem que ser moral também E que se eles conseguirem Caminhar com o outro lado Desenvolvendo também A evolução moral Eles vão chegar Num momento Que se eles conseguirem Ascender um pouquinho Mais rápido que o planeta Eles vão ganhar O passaporte de volta Eles vão conseguir Serem liberados Daquele momento Daquele momento De atraso Digamos assim Por isso que eu estou a dizer Eu fiz uma pergunta aqui Eu já respondi Isso seria em caráter Definitivo? Não Vai depender de cada um deles O tempo de permanência Nesses planetas Nesses mundos Mais atrasados Vai depender deles O grau de empenho De dedicação De ajuda Mútua Para os outros irmãos Que estarão lá É que vai ser O passaporte Para a saída deles Desse mundo O que vai acontecer E como vai acontecer Aí vem Várias questões Que são faladas Ali Vocês já ouviram Falar em Nibiru Em astro intruso Em planeta Chupão Vocês já ouviram Falar em Três dias de escuridão Em mudança Da inclinação Do eixo da terra É Mas pode colocar o áudio Eu vou deixar Um trecho da bíblia Aqui Para a gente poder ouvir E depois a gente Volta a comentar Lucas Capítulo 21 Jesus estava no pátio Do templo Olhando o que estava acontecendo E viu os ricos Pondo dinheiro Na caixa das ofertas Viu também Uma viúva pobre Que pôs ali Duas moedinhas De pouco valor Então ele disse Eu afirmo a vocês Que esta viúva pobre Deu mais do que todos Porque os outros Deram o que estava sobrando Porém ela Que é tão pobre Deu tudo Que tinha para viver Algumas pessoas Estavam falando De como o templo Era enfeitado Com bonitas pedras E com as coisas Que tinham sido Dadas como ofertas Então Jesus disse Chegará o dia Em que tudo isso Que vocês estão vendo Será destruído E não ficará Uma pedra Em cima da outra Mestre Quando será isso? Que se não haverá Para mostrar Quando é que isso Vai acontecer Tomem cuidado Para que ninguém Engane vocês Porque muitos Vão aparecer Fingindo ser eu Dizendo Eu sou o Messias Ou Já chegou o tempo Porém Não sigam Essa gente Não tenham medo Quando ouvirem falar De guerras E de revoluções Pois é preciso Que essas coisas Aconteçam primeiro Mas isso não quer dizer Que o fim Esteja perto Uma nação Vai guerrear Contra outra E um país Atacará outro Em vários lugares Haverá Grandes tremores De terra Falta de alimentos E epidemias Acontecerão Coisas terríveis E grandes sinais Serão vistos No céu Mas Antes de acontecer Tudo isso Vocês serão Presos E perseguidos Vocês serão Entregues Para serem Jogados Nas sinagogas E depois Serão jogados Na cadeia Por serem Meus seguidores Vocês serão Levados aos reis E aos governadores Para serem julgados E isso Dará oportunidade A vocês Para anunciar O evangelho Resolvam Desde já Que não vão Ficar preocupados Antes da hora Com o que dirão Para se defender Porque eu Lhes darei Palavras E sabedoria Que os seus inimigos Não poderão resistir Nem negar Vocês serão Entregues As autoridades Pelos seus Próprios pais Irmãos Parentes E amigos E alguns De vocês Serão mortos Todos Odearão Vocês Por serem Meus seguidores Mas nem O fio de cabelo De vocês Será perdido Fiquem firmes Pois assim Vocês serão Salvos Quando vocês Virem A cidade De Jerusalém Cercada Por exércitos Fiquem sabendo Que logo Ela será destruída Então Os que estiverem Na região Da Judéia Que fujam Para os montes Quem estiver Na cidade Que saia logo E quem estiver No campo Que não entre Na cidade Porque aqueles dias Serão os dias Do castigo E neles Acontecerá Tudo o que as Escrituras Sagradas Dizem Ai das mulheres Grávidas E das mães Que ainda Estiverem Amamentando Naqueles dias Porque virá Sobre a terra Uma grande Aflição E cairá Sobre esta gente Um terrível Castigo de Deus Muitos Serão mortos A espada E outros Serão levados Como prisioneiros Para todos Os países Do mundo E os não Judeus Conquistarão Jerusalém Até que termine O tempo De eles fazerem Isso Haverá sinais No sol Na lua E nas estrelas E na terra Todas as nações Ficarão desesperadas Com medo Do terrível Barulho Do mar E das ondas Em todo o mundo Muitas pessoas Desmaiarão De terror Ao pensarem No que vai acontecer Pois os poderes Do espaço Serão abalados Então o filho Do homem Aparecerá Descendo Numa nuvem Com poder As suas folhas Começam a brotar Vocês já Vocês já sabem Que está chegando O verão Assim também Quando vocês Virem acontecer Aquelas coisas Fiquem sabendo Que o reino De Deus Está para chegar Eu afirmo A vocês Que isto É verdade Essas coisas Vão acontecer Antes de morrerem Todos os que Agora estão Vivos O céu E a terra Desaparecerão Mas as minhas Palavras Ficarão Para sempre Fiquem alertas Não deixem Que as festas Ou as bebedeiras Ou os problemas Desta vida Façam vocês Ficarem Tão ocupados Que aquele dia Pegue vocês De surpresa Como se fosse Uma armadilha Pois ele Cairá Sobre todos No mundo inteiro Portanto Fiquem vigiando E orem Sempre Afim de poderem Escapar De tudo Que vai acontecer E poderem Estar de pé Na presença Do filho Do homem Quando ele vier Bom Em cima Do que foi Colocado aqui Que está Nas escrituras Em Lucas Acho que é Lucas capítulo 5 Eu acho que A pergunta Que eu tinha Que fazer Como cada um De nós Estaria agora Nesse processo De transição planetária Ou vocês Não acham Que aquilo Que foi escrito Ali há 2 mil anos Foi lido Aqui agora Não possa ser Esse momento Agora que a gente Está vivenciando Será que a gente Não está tendo Sinais agora Disso Será que as coisas Que estão acontecendo São tão diferentes Quanto as que foram Escritas e previstas Será que esse Agora não é O momento Será que Essa transição Está tão longe Assim Ao ponto Da gente Não ver Será que Não será Nessa encarnação A gente pode Desencarnar Normalmente E só numa próxima A gente vai deparar Com essas questões Estando encarnado Ou desencarnado Todos estão No mesmo barco Não importa Se encarnados Ou desencarnados É indiferente Estar encarnado Estar vivo Estar morto Morrer Nesse processo Não faz a menor diferença O que faz a diferença É para onde Você vai Perder o corpo físico Quantas vezes Nós já perdemos Agora Para onde você vai Para esse lugar Que você vai Seja aqui na terra Seja em outro planeta Em outro orbe Quanto tempo Você vai ficar Nesse local Como vai ser Essa estadia Como vai ser Esse momento Em cima de tudo isso Existem Várias mensagens Do plano espiritual Os canais Do Youtube E outras mídias Também Vêm trazendo informações De mensagens Psicografias Canalizações Anunciando Esse momento Só que alguns Deles Trazem mensagens Bem Concretas Bem objetivas Quando eu perguntei Se vocês já tinham Ouvido falar em Nibiru Em Astro intruso Em três dias de escuridão Mudança do eixo da terra A gente associa Essas Colocações Que eu fiz aqui A possíveis Causadores Agentes causadores Dos cataclismos Dos maremotos Dos terremotos Dilúvio O qual seria Um agente Que proporcionaria O desencarno coletivo E facilitaria Nesse processo De separação Do joio e do trigo A ciência Ela nega A possibilidade Do astro intruso Estar vindo Em direção à terra As informações Que nós temos De mensagens Psicografadas Trazidas aí Pelo plano espiritual Que ele já passou Aqui por várias vezes E já causou Tudo isso E esses cataclismos Já trouxeram Mudanças Na nossa crosta Terrestre Continentes Afundaram Continentes Se elevaram Seres Entraram em extinção Outros Prosperaram O planeta Está numa evolução Constante Essas coisas Não vão acontecer Porque simplesmente Nós não queremos Porque alguém Diz que vai macetar O apocalipse Não vai Isso vai acontecer De qualquer jeito Agora Também é um momento De reflexão Para que a gente Consiga também Entender Que É A gente também Não pode A gente tem que Usar o bom senso Usar a lógica E fazer bom uso Disso A gente não pode Simplesmente acreditar Em qualquer tipo De mensagem Que vem trazendo Essas informações A informação Mais prudente Que eu recebi E que eu Procuro Divulgar É que Nem Sananda Nem Miguel São pessoas Ligadas diretamente Ao pai Sabem dizer Exatamente O que vai Acontecer Nem eles Porque existem Três linhas do tempo Três coisas Que podem causar Esses cataclismas Esse desencarno coletivo Uma delas É essa vinda De Nibiru O planeta Chupão O astro intruso Aquele que ao Vir Ele Por ser Uma Exercer uma força Magnética muito grande Ele simplesmente Sendo uma nave Ele vai Forçar o embarque Dessas almas Desses espíritos E transportá-los daqui Para outros orbes Esse é o primeiro ponto Mas ele também Causaria também Essas rachaduras No planeta Então Isso é uma possibilidade Isso pode acontecer A segunda Seria Que Poderia haver Não haver a vinda E o estrago Causado por Nibiru Mas poderia haver O flash solar Que são aqueles Disparos Que vem do sol Aquela energia Excessiva Que vem do sol E que poderia Simplesmente Apagar Toda Energia da terra Nós ficaríamos Realmente No escuro Não haveria Energia elétrica Não haveria Telecomunicações Isso causaria Um estrago muito grande Porque não haveria Nesse momento Mais ricos e pobres Todo o dinheiro Que está na sua Conta bancária Ele simplesmente Desapareceria Porque não haveria Mais nada Não haveria como Resgatar aquilo tudo E hoje Tudo está Digamos assim A vida na sociedade No mundo inteiro Está toda Baseada Nos meios tecnológicos E a terceira linha Seria a questão Da malha magnética Cair A malha magnética Ela circunda Todo o planeta E se por uma vontade Superior Essa malha magnética Fosse desmontada Desfeita O céu se abriria E nós poderíamos Ter acesso Visualizar E entender E participar Do que Há no universo É como se a gente Estivesse Dentro de uma bolha Escondido ali Dentro de uma bolha Protegida Então Uma vez que aquilo Se abrisse A realidade Do universo Abriria para a gente Também E ali Essas Emigrações Aconteceriam Essas saídas Então Tudo isso Que foi falado Aqui Embora não esteja Acontecendo direito Pode parecer teoria Pode ser apenas Uma suposição Para muitos Que não acreditam Mas Fica aqui O momento Para que a gente Possa tentar Pelo menos Levar isso em consideração Aquelas pessoas Que não estão Voltadas Para a espiritualização Estão preocupadas Com as coisas mundanas É claro A gente tem que viver A vida aqui no corpo físico A gente precisa trabalhar A gente precisa se alimentar A gente precisa dormir A gente precisa se divertir Mas não é só isso A gente não tem que Viver Experienciar só isso A gente tem que A partir de agora Desses sinais Dessas questões Que estão acontecendo A gente tem que focar um pouco Também nessa questão Da vida espiritual E viver essa vida espiritual Não significa abandonar Essa vida material Mas a gente tem que procurar Inserir isso na vida da gente E esse é o objetivo Dessa mensagem É Eu teria muito mais coisa Para trazer Não quero me alongar muito Eu acho que eu posso trazer Sim outras oportunidades Mas Eu quero deixar aqui Talvez seja até o título Desse vídeo A pergunta Para onde você vai? Para onde eu vou? Para onde você vai? Para onde você vai? A escolha A escolha E essa escolha Começa agora Cada um de nós Vai ter essa oportunidade De escolher De pensar Refletir E de vivenciar Essa escolha Porque se fizer A escolha errada Ou se não fizer a escolha Se continuar vivenciando A vida que vive hoje Essa vida mundana De só diversão De só futebol De só carnaval De só pagode De só funk De só droga De só bebida alcoólica De só maledicência Eu posso de antemão Afirmar Com toda certeza Que não vai para a quinta dimensão Não vai ficar aqui nesse planeta Está rindo? Está duvidando? Paga para ver Paga para ver Eu não posso Fazer nada Pelas pessoas Que não querem Se modificar Não querem fazer As suas escolhas Cada um de nós Podemos fazer As suas escolhas O momento agora É para isso Eu fico surpreso De passar na rua E ver que as pessoas Não estão nem aí Para nada As pessoas estão Completamente ligadas A Matrix Vendo televisão Comprando As informações Que são passadas Ali pela televisão Como se eles fossem Os donos da verdade E nunca foram Principalmente agora Não são Larga a televisão E conduz a tua vida Conduz a tua vida Você não pode salvar Nem a vida da tua mãe Nem do teu irmão Nem do teu pai Nem do teu marido Nem da tua esposa Salva a tua E orienta eles Para que possam fazer o mesmo Você não vai ser capaz Na hora que acontecer Do que tiver que acontecer Você não vai poder dizer assim Olha Eu estou com um crachá Eu vou conseguir Eu já ganhei o crachá Da quinta dimensão Eu posso levar também comigo? Não vai Não vai levar Então faça por onde? Tem muita gente pensando Que está vivendo Uma vida correta Só porque não Não transgride As leis da terra Anda direitinho De acordo com o código civil Anda direitinho De acordo com o código penal Pensa que é só isso Ah, eu pago meus impostos Eu sou dono da minha vida Faço o que eu quiser Tá bom Você está no esquecimento Irmão Você não lembra O que você prometeu O que você acordou Lá no plano espiritual Com certeza Se você está aqui Na terceira dimensão Você tem muitos débitos Senão você não estava aqui Você já estava na quinta Na sexta Na sétima dimensão Então se você está aqui Então se você está aqui É porque você precisa estar aqui Está sendo dada para você Uma chance De sair dessa terceira dimensão E vivenciar a quinta dimensão Aproveita Aproveita Porque Não vai ser fácil Eu vou encerrar aqui Eu vou agradecer a todos E a gente continue Outra oportunidade Muito obrigado Aproveita Não respeita Não respeita o teu pai E sua mãe Hoje Você não respeita O seu professor Hoje Antigamente Nós Alunos Tinha Pavor Do professor Hoje o professor Tem pavor Do aluno Por quê? Por quê? O pai Os pais Hoje Têm medo Dos filhos Você fala Com o filho Ele Abusa De você Por quê? Às vezes Na escola Tem um grupo Que começaram A abrir as asinhas Por quê? O professor Não pode falar Mais forte Não pode falar Mais alto Não pode ter Não tem Poder Dentro de uma sala De aula Vira uma bagunça Para onde você vai? Para onde você vai Político Corrupto Que pensa só No seu bolso Enquanto Milhões de pessoas Estão morrendo Nos hospitais Precisando De remédio E aparelhos Para onde você vai Para onde você vai Que sai de casa Vai para um estádio De futebol Xingar o juiz Xingar o outro De macaco Para onde você vai? Para onde você vai Você pastor Evangelho Ou De outra religião Que pede o dízimo E usa em benefício Próprio Enquanto Em vez de fazer a obra Você compra carro Em mansões O meu pai É prova disso Ele frequentava Uma igreja E parou de ir Por quê? O pastor da igreja Foi lá na casa dele Ô Sebastião Tá renegando as Jesus? Não Eu falo com ele aqui Como assim? Eu falo com Deus aqui Deus tá aqui É só me conectar Que eu conheço com eles Eu não preciso Ir para a igreja Você Só Faz Eventos De casais Que pede 600 dólares Para ficar num resort Em final de semana Ou uma campanha Para comprar Um microfone De 1700 dólares Eu não vou fazer isso O meu filho Lá no Brasil Com 50 dólares Ele consegue dar 100 marmitinhas Para os moradores de rua E o que vocês fazem aqui? O que que a tua paróquia faz aqui? Você tem uma casa de 200 mil dólares E um carro de 80 mil dólares O que que o pastor falou? Respondeu Levantou Foi embora Foi embora Falou mais nada Ele tá acordando 76 anos Tá acordando agora Isso É de um de milhares de pastores Que fazem isso Usa o dízimo Em benefício próprio Não só o pastor Padre Na igreja O que que você faz? Pra onde você vai? A ficar na quinta dimensão? Tu acha que vai pra quinta dimensão Fazendo isso? Ontem a gente fez ação Aqui da casa Vamos pra rua Eu parava A gente parava Para aí o carro Pum Parava o trânsito Pisca alerta Tem um irmão ali No papelão Às vezes nem no papelão No chão mesmo Vários No chão Você tem que acordar o cara Irmão, 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 irmão Porque o cara tá em outra dimensão Porque ele não tá mais nesse sistema Porque ninguém ajuda o cara As pessoas passam por cima Mas não ajudam Tá assim Quando eu faço a ação O meu olhar É pra esses irmãos Eu não vejo aquelas pessoas mais Eu vejo um vulto Eu vejo um monte de vulto Bebendo Fumando Eu vejo vultos Um monte de vulto Mas eu vejo aquele irmão Que tá ali Sozinho Que precisa de ajuda Foi o que a gente fez ontem Ontem a gente parou o carro Na Praça da Bandeira Quase chegando na Praça da Bandeira E a gente viu um irmão Jogado no chão Sozinho Lá Lá não sei onde Eu falei Para o carro Eu vou lá Andei Daqui lá na esquina Andei O cara tava sozinho Saiu o cara Falou pra mim Graças a Deus Alguém Alguém lembrou de mim Tô ganhando papelão Passando a lapa Parece que eu tô vendo Um monte de zumbi É outra visão Vocês Um dia que vocês entenderam isso Vocês vão ter essa visão É diferente como eu passava lá Passava, olhava os bares Cheio, lotado Pessoal Pô, maneiro ali O som tá rolando aqui Hoje não Passa um monte de vultos Tudo embaçado E eu tô em busca Daqueles que a sociedade não vê É aquele que eu quero Ali, para o carro aqui Para o trânsito Para o carro aqui Tinha duas pessoas Aqui embaixo Na direita da cruz Uma mulher Do lado direito E um rapaz Do lado esquerdo E o outro rapaz Na entrada Uma loja Uma loja Legal Uma loja de roupa No chão Assim Acorda Você conversa Eu já converso com ele Antigamente eu tinha Esse receio De conversar Irmão Acorda aí Acorda aí Vamos comer Vamos, vamos, vamos Levanta 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 Isso, levanta Fica de pé Jesus quer você de pé Aí ele senta Toma aí Um alimento pra você Deus te abençoe E as pessoas Ficam te olhando Sabe Elas ficam te olhando Assim de Tipo O que esse O que esse Que esse cara tá fazendo Aqui embaixo Nessa padaria Aqui embaixo Não falou o nome Faltou luz No meio Tinha um cara ali Jogadão ali Fui lá Os funcionários Ficaram me olhando Assim Tranquilamente Fui embora É a hora De você se doar Mais do que nunca Fazer alguém Alguma coisa Pelo próximo Eu vou ficar sentado No sofá Vendo televisão Programa de televisão Programa de fofoca Real de show Já foi falado aqui Que isso tudo Feito lá embaixo Você tá na Grégua Foi feito lá embaixo Todo mundo é desdobrado Comandos Ataca ele Não sei o que Não sei o que lá É pra que? Pra ele gerar o que? Intriga Briga Energia De raiva Ah eu não entro Nessa energia Não entra Aquela desavença Com o teu Parceiro Ou tua mãe Aquela ira Vai Vai sair E pra onde você vai? Pra onde você quer ir Lembra? Na quinta dimensão? Tá difícil A gente tá lutando A gente nem sabe se vai A gente nem sabe se vai Mas a gente tá ali tentando Pelo menos você está tentando A gente tá tentando Será que a gente vai ter a misericórdia De ir? Não sei A gente tá tentando A gente tá tentando Falta muito Né? Então Pra onde você quer ir? Todos vocês Artistas Né? Artistas Autoridades Autoridades Eu não vou nem falar Exatamente Isso Eu já falei Já falaram Aqui Né? Essa galera Que faz música Promíscua Né? Que Carrega Um bando De jovens Né? Nossa Olha a responsabilidade Arrebanha Um bando De jovens Pro mau caminho Mas aí você fala Não Deixa isso Tá maluco Não Deixa pra lá Isso não é assim Não Não é assim Vai na esquina Vai numa festa Junina Vai numa festa De aniversário Vai numa festa De casamento Olha a qualidade A qualidade da música É tocada ali dentro Olha a qualidade da música É tocada no rádio E a gente tenta alertar E Não Não acredita Isso é Teoria da conspiração Tem tanta coisa Que eu queria falar aqui E vamos falar Que é teoria Da conspiração Mas é melhor nem Cogitar Porque Tem certas palavrinhas Porque o próprio canal Que a gente usa Que todo mundo usa É deles 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 lá de baixo E a gente usa em pró Do bem As redes sociais Todas as redes sociais São deles Aquele buscador De informações Deles Você sabe o que significa www Procura saber o que é www Eu não vou falar o que é Procura lá O que é www É da Matrix É dele E a gente está enfiado nele Assim É um Uma bolha Que eles que inventaram Isso tudo Aí tem o que você fala Hoje em dia Está em versão de valores Você fala Você busca a verdade Coloca a verdade Nessas redes sociais Você é Banido Ah, teu vídeo foi banido Ah, sua fala foi banida Ah, sua foto foi banida Por quê? Mentira? Verdade Dá checada geral Ah, esse aqui parece Esse aqui é fake news Não Aí você estuda Vê Não, é verídico Aí você bota lá Pá Daqui a pouco vem a notificação Esse conteúdo Não é compatível Com Por quê? Você está mostrando A verdade Mas Hoje em dia A verdade É Inversão de valores Mesmo Para Para Complicar a situação De todo mundo Então se a gente Não se policiar Orar e vigiar Em 24 horas Eles estão lá Se detonando Ó Na mente 24 horas Se você não orar e vigiar Eles vão lá Tum Peguei Aí Se tu baixar a frequência Eles Te tragam Né Acho que é isso Se eu lembrar de alguma coisa Eu gravo Obrigado André Valeu Obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado